Alegria Eu não quero mais saber Tristeza ou agonia Quero amor, quero peça, quero vá Quero amiglia, jogar a paixão pra fora Voltar o chute no meio da sozinha Vou gastar a volta do baile Voltar a tristeza e cor Voltar o chute no meio da sozinha Vou gastar a volta do baile Voltar a tristeza e cor Vamos dançar, vamos dançar, dançar Pula, 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 pula Vamos gritar, vamos dançar, dançar Pula, 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 pula Vamos gritar Só alegria Com o braço de cima Só alegria Fazendo o braço Só alegria Com o braço de cima Só alegria Batendo o braço Só alegria Pra vocês! Hoje é o meu coração Tá afim de emoção Tá afim de alergia Tá bonita, hein? Aqui na frente é assim que eu vou viver Tá afim de tristeza ou alergia Quero amor, quero festa, quero falar Quero alergia, eu quero a paixão pra fora Vou dar um chute no meio da saída Não gastar a volta no banhão Não dá a tristeza embora Vou dar um chute no meio da saída Não gastar a volta no banhão Não dá a tristeza embora Vamos dançar, vamos dançar, dançar Pula, 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 pula Vamos dançar, dançar, dançar Pula, 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 pula Vamos gritar Pula, 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 p Alegria